Bom dia pessoal, vou estar falando com vocês aí agora sobre um tema aí bem questionado no canal. Que é minha fêmea bota e não choca, estou com essa situação aqui, com essa curiola, botou e não chocou, botou o primeiro ovo domingo, segundo ovo segunda, normalmente quando ela faz a postura segundo ovo ela já inicia o choco, então deveria iniciar o choco na segunda. Hoje é quarta-feira, como vocês podem ver aí ela ainda não iniciou o choco, pela quantidade de dias aí já que ela finalizou a postura não irá iniciar. Um dos principais motivos para isso acontecer é o que? Fêmea nova, então quando você tem uma fêmea marinheira de primeira viagem normalmente ela dá esses vacilos, então ela pode estar botando fora do ninho, botando e não chocando, botando e não tratando. Então isso acontece com uma marinheira de primeira viagem, só que essa fêmea aqui ela já tem dois anos, no mínimo, no mínimo ela já deve ter umas oito posturas. Então ela já tem uma experiência aí bem legal na hora que ela está fazendo isso, mas não. Aí tem outros motivos que a gente pode estar olhando, que é, ela pode estar achando que o ninho está desprotegido, então a gente colocar um protetor de ninho na frente ali para que ela se sinta mais protegida e possa aninhar. Pode ser que ela não está achando legal o local aqui, igual está muito próximo da telha, talvez você colocar aqui mais baixo, na segunda prateleira ou na primeira, dê certo. Talvez como ela está aqui do lado do macho, o macho cantando muito na cabeça dela, ela fica aberta e não consegue sossegar para chocar. Pode ser que essa fêmea esteja estressada com alguma coisa, piada de outras fêmeas, de outros pássaros aqui, então você precisa levar ela para um ambiente mais tranquilo para que ela possa chocar. Só que assim, a maioria dessas coisas aí que eu falei que pode ser, um dos motivos eu já tentei fazer, já tentei colocar protetor de ninho, já coloquei em um ambiente interno, onde ela não houve o chamado de outros pássaros, no houve o curiól e nada disso resolveu. Então essa fêmea aí, a questão dela vai ser mesmo algo mais crônico, mais difícil de resolver. E não compensa ficar quebrando pedra, porque eu já quebrei bastante pedra e ela não chocou, então ela não é uma fêmea boa para, pelo menos para mim, ela não é uma fêmea boa para a reprodução. Porque não tem muito tempo, então eu prefiro pegar uma fêmea que seja fácil de lidar, onde você gale, ela já choca e trata e sabe fazer o seu trabalho certinho, sem a necessidade de muito mimimi. Beleza? Só que assim, muitos criadores, principalmente o curiól, ah, essa fêmea tem uma genética boa, eu preciso tirar um filhote dela. Faz o seguinte, ela aqui, ela está com dois ovinhos aqui no ninho, você pode estar pegando esses ovinhos e colocando em uma outra fêmea. Certo? Então aqui, ela não chocou, mas ela bota certinho dentro do ninho, aí os ovinhos. Então você pode pegar esses ovinhos e pôr para uma outra fêmea chocar. Aí vocês vão tirar aí os filhotes da fêmea canseira. Beleza? Mas assim, eu para mim, essa fêmea não vai me servir não, porque eu já tentei bastante com ela e não consegui. Só que muitas vezes você também passa uma fêmea dessa para alguém, chega na casa do amigo, uma semana ele te fala, Olha, a fêmea aqui que você falou que não chocava, já está chocando. Aí você, poxa vida, se eu tivesse esperado mais um pouquinho, ela ia chocar. Não ia, galera. Não ia. O que acontece é o seguinte, muitas vezes ela não gostou, foi do ambiente. Aqui, não gostou da minha casa. Chega na casa do amigo, ela achou lá o ambiente mais legal, gostou mais do canto do curiól do amigo. Por isso ela está chocando lá. Só que se ela tivesse continuado com você, ia ficar 10 anos e ela não ia chocar. Certo? Então, isso aí não é uma coisa que se diz que é porque se você tivesse esperado um pouquinho mais, ia dar certo na sua casa. Não ia, beleza? Igual eu já estou 2 anos aqui com essa fêmea. Ela, infelizmente, aqui em casa eu acho difícil que ela vai chocar. Mas essas aí são minhas dicas. Se tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários. Quem ainda não é inscrito, se inscreve. Não esqueça de deixar o gostei aí, beleza galera? Abraço forte. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti